Fiz um contrato com o vento De não me deixar prender Nem por oiros, nem por falas Nem por balas de morrer Fiz um contrato com o vento Que hei de cumprir por inteiro Dizer pão e dizer polvo Desde janeiro a janeiro Fiz um contrato com o vento Sobre as arribas da serra De só apertar a mão A quem disser não há guerra Fiz um contrato com o vento Sobre as arribas da serra De só apertar a mão A quem disser não há guerra Fiz um contrato com o vento Que o vento não sabe ler Mas entende deste mundo Mais que os livros de saber Fiz um contrato com o vento Entre estevas e pinhais Posso cantar toda a noite Que ninguém me prende mais Ninguém me rasga a canção Na liberdade que invento Que o vento é meu aliado E ninguém amarra o vento Ninguém me rasga a canção Na liberdade que invento Que o vento é meu aliado E ninguém amarra o vento Ninguém amarra o vento Obrigado.